Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Quero te desejar um Feliz Natal. Quero me fazer muito próximo de você nesse tempo de distanciamento, onde nós não podemos nos abraçar, não podemos nos encontrar, mas quero fazer-me próximo, desejando para você toda paz, toda felicidade, toda alegria, todo amor que o Menino Jesus veio para nos dar. Nós estamos vendo esse tempo de pandemia, um tempo de trevas, podemos dizer assim, de escuridão, muitas vezes escuridão na nossa vida, no nosso coração, nas nossas relações, mas tenho certeza que da mesma forma que o Menino Deus se fez homem, veio, brilhou nas trevas do mundo, ele brilha também nas nossas vidas e no nosso coração. Pois a última palavra é sempre dele. Desejo para você muita paz, muita alegria, muita felicidade e sinta-se abraçado, querido, e deixo um grande abraço para você. Um beijo no coração. Feliz Natal!